O que faz esse consultor? Além dele ser a ponte de ligação, ele organiza a documentação do cliente. Como que você organiza? Chega muitas empresas, eu estava conversando antes da live, uma clínica veterinária lá de, acho que é São Paulo, onde São Paulo tem alguns editais, pelo Brasil todo, mas principalmente ali em São Paulo, ela encontrou vários editais de castração química, castração de cachorro, gato, e ela falou, eu estou cansado de ser contratado por empresas que ganham e depois contratam o meu serviço para fazer isso, onde eu tenho que cobrar um valor muito mais baixo do que o valor que já foi baixo numa disputa dessa. Então ela falou, eu quero eu participar e eu ganhar essa licitação, sendo que se eu forneço esse serviço, é porque eu posso fazer. E daí qual a orientação? Vamos organizar a casa desse cliente. Quem organiza a casa se o cliente não sabe? Organizar. Quem que organiza? Você, consultor. Outra dúvida que surge muito, porque eu já vi que vão perguntar, o que diferencia o consultor do analista? No meu ponto de vista, consultor é o CNPJ autônomo que vai lá e monta a sua consultoria, a sua empresa e tem funcionários abaixo conforme o crescimento da sua consultoria, da sua carteira de clientes. E o analista, nada mais, nada menos, ele faz o trabalho muito parecido com o consultor. Claro, não precisa ter o comercial, porque ele geralmente, a CLT, trabalha dentro de uma empresa, onde essa empresa participa de licitações e esse analista passa todo o processo. Ou até mesmo, um consultor contrata analistas, nós aqui temos empresa de consultoria e estávamos contratando, estávamos contratando um aqui para Florianópolis, ainda está em seleção, para atuar nesse campo de consultoria dentro do ProListação, mas presencial. Presencial, presencial. Então, a função principal, principal, não vou dizer principal, porque tudo para mim no processo é importante, mas você organizar a documentação desse cliente é muito importante para o seu sucesso, para o êxito nas vendas, nos pregões, nas concorrências. Não sei se você vai participar de uma dispensa, cotação, nós aqui não participamos muito, mas participamos bastante das LRE, que é as licitações eletrônicas, das estatais, né, lá no Banco do Brasil, no Listações E do Banco do Brasil participamos muito. Das cotações, não, das dispensas, nós não participamos, não temos clientes que participam, pelo menos se eles estão participando, não chega até nós. também do pregão eletrônico, está a concorrência agora na 1433. Então, você precisa organizar os documentos do seu cliente de cabo a rabo. Outro fato importante, quando você vai falar com o cliente, o cliente fala assim, Hander, mas eu não tenho documentação para participar de licitação. A primeira pergunta que eu faço, depois ele me falar isso, sua empresa está regular? Os impostos em dia? Você faz balanço? Sim, então sua empresa está quase que 100% de documentação, ela tem quase 100% da documentação exigida para participar de uma licitação. Sério, Hander? Exatamente. O que você vai precisar mais? Geralmente, empresas que não vendem para o governo, elas não têm. O tal do atestado de capacidade técnica. E por que não tem? Nenhuma empresa privada, pessoal, vai pedir para você fazer um atestado para vender um serviço? Não, ela vai lá e contrata o seu serviço. Agora, o órgão público necessita desse documento, procurando se garantir que você, garantir assim, entre aspas, vai executar ou já executou esse serviço com excelência e que ele não terá nenhum problema. Mas já vi muita gente apresentar atestados mirabolantes aí e dá problema no órgão também, mas é uma garantia a mais, ok? E daí, se essa empresa já prestou serviço no privado, é só você, consultor, pegar modelos de atestados de capacidade técnica, dentro daquele segmento, colocar no timbrado do cliente. Outra coisa importante, você quer um atestado de capacidade do cliente, do seu cliente, não vai falar para o seu cliente assim, ó, envia um modelo para o cliente, para quem contratou o serviço, e fala assim, ó, faz um atestado para mim e me manda. Cara, o pessoal não vai saber, pessoal. Acho que o consultor, ele tem que fazer um trabalho muito mais elaborado, com muito mais qualidade. Como assim? Vai lá, eu vendi, vou dar um exemplo básico aqui. Eu, Eder, ProListação, contratei uma empresa de marketing para fazer o site, para cuidar das nossas mídias, durante um período lá em 2000 e, acho que 14, 15, 16. Essa empresa, que a gente fazia através de permuta. Por que permuta? Porque eles faziam esse serviço para a gente, nós tínhamos contrato, isso é muito importante, para provar que realmente acontece tudo isso. Emitíamos nota de serviço também e a gente fazia uma... Eu participava de licitações para eles, só que quando eu participava, eles precisavam de atestado. O que eles faziam? Eder, você pode oferecer o atestado? Naquele caso, eu desenhava o atestado com os serviços que eles faziam para mim e fornecia para eles. Nunca tivemos nenhum problema. Uma única vez o órgão pediu um contrato para provar que realmente era verdadeiro. Na verdade, foi até um concorrente. Nós apresentamos o contrato e passou por quê? Realmente aconteceu tudo isso. Então, você vai... Organizou o documento do cliente, encontre e analise os editais da instação. Como você encontra? Você, consultor, cara de sucesso, cara esperto, não vai ficar buscando edital em cada portal. Contrate um gerenciador. O gerenciador vai fazer essa busca para você, vai te entregar mastigado. Éder, eu tenho 10 clientes na minha carteira. Igual semana passada, tinha um... Nosso amigo participou, não me lembro o nome. Eu tenho 10 clientes pagando 1.500 reais, 15 mil. Você não vai ficar perdendo tempo procurando editais para todos esses clientes. Contrate um gerenciador, traz esses editais. Eu não faço isso, mas traz os editais para você. Contrate uma pessoa para ficar com o estagiário, para ficar filtrando esses editais que chegam nos e-mails e ver qual interessa para o cliente. Ou se não, faça que nem a gente. Nós temos a ferramenta, tá? Nós usamos o Licit Mais e Effect, onde direciona para os nossos clientes esses editais, o cliente filtra e devolve para a gente somente aqueles editais que ele se interessa, ok? Que ele tem interesse de participar, ok? Cadastrar os clientes nos portais de licitação. Você precisa fazer isso? Nós fazemos aqui. E uma dúvida que surge muito é assim, Éder, eu participo da licitação com o cadastro meu de consultor ou do cliente. Pessoal, eu faço 99% no cadastro do cliente. Se o cliente contratou minha consultoria, assinou o contrato, nesse contrato fala, tem todas as cláusulas, LGPD, e ele não confia em me passar o acesso dele para participar de licitação, então ele tem que ir atrás de outro cliente, porque eu não atendo. Nós temos pouquíssimos, posso dizer aqui, dois clientes somente, que lá no portal do Compras eles não quiseram passar nenhum acesso do blog e nenhum acesso certificado digital, eu fui lá e habilitei, fiz um acesso remoto na máquina da pessoa, onde estava o certificado, e habilitei o Éder para poder entrar, acessar o GOB, e acessar o SICAF, o Compras, com o meu acesso no cadastro do cliente, fazer todo o pregão. Mas antes de fazer isso, eu dou aquela analisada, ver se é um cliente que não vai me dar uma dor de cabeça no futuro, porque uma vez cadastrado lá, você consegue desabilitar o teu acesso, mas você não consegue, você não consegue excluir o seu nome dali. Infelizmente, tá pessoal? atuar na disputa, nas fases de lance. Pessoal, como? Com robô ou sem robô? Eu tenho procurado fazer com robô, só que tem cliente, não quer que use o robô, ele liga para mim e fala, não, quero robô. Eu não posso fazer com robô, se o cliente não quer. Então, eu faço manual, só que eu aviso. Manual, dependendo, é uma licitação, uma LRE no Banco do Brasil, randômico, eu ganho a maioria que eu participo, só que tem chance de não levar. Então, você, consultor, o que você precisa fazer? Seu cliente quer usar o robô? Usa. Seu cliente não quer? Procuro explicar, mas eu recomendo, para você atender uma quantidade maior de clientes, é mais fácil você ter uma boa automatização. Acompanhar o processo após a disputa. Você precisa monitorar. Eu estou com o pregão da doutora Priscila aqui, que nós participamos, e eu, como eu assumi o compromisso com ela, eu estou acompanhando o monitoramento. Eu, monitoramento. Esse não está no monitoramento, o cliente não tem, é um cliente que contratou, olha só, pessoal, só para acompanhar. Priscila entrou em contato, Fledo, estou ministrando o curso no Brasil todo aí, da nova lei. Tem um cliente que vai participar de um processo de 16 milhões e meio, só que ele só quer monitoramento, ele só quer acompanhamento. Aí passou para a gente, na verdade, eu poderia até ter configurado aqui, vou ver se eu configuro hoje na Alicite Mais Brasil, que tem o monitoramento, porque amanhã às 20h, 26h, às 13h30, ele retorna para se declarar como vencedor, nós vamos ter que manifestar a intenção de recurso, porque encontramos irregularidade. Mas faz parte, pessoal. Aqui a gente procura atender o cliente, claro, precificar todos esses trabalhos, tá?